Sejam bem-vindos ao nosso show! Todos os CDs, peguem os nossos livros, as fotografias, jogam fora no lixo, leve sua roupa, o quadro da sala. Bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, bebê. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo, é bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no mal. Casesse comigo na igreja e no papel vestido branco como o quê? Diga sim! Diga sim! Pra mim! E quem gostar faz barulho